Olá meus queridos, hoje é dia 27 de setembro e como é bom ter você aqui mais um dia para a nossa oração da novena dos nove meses com Maria. Agradeço ao Senhor por ter você, pela sua presença, só faz sentido eu estar aqui gravando esse vídeo se você está aí do outro lado para assistir e a gente junto, segurando nas mãos de Maria, fazendo esta oração, que é uma bênção, né? Que é maravilhosa. Iniciemos o dia 27 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Porque o Senhor é nosso Juiz. O Senhor é nosso Legislador. O Senhor é nosso Rei que nos salvará. Isaías 33, 22. Minha barriga está cada vez maior. Sinto que cada semana que passa, Jesus está crescendo mais. É um milagre da vida. Não faço ideia de quanto Ele deve estar pesando. Acredito que seu corpo já esteja esteja perfeito, com todos os órgãos funcionando. Mais de uma vez durante a noite, eu tento localizar onde está batendo o coraçãozinho dele. Coisas de mãe. O corpo de Jesus habita em mim, porém, sinto que sou eu quem habita nele. Que coisa linda, né gente? Reflexão. Coloque a mão no seu coração e peça. Senhor, quero minha vida no compasso do seu coração. Oração final para todos os dias. 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 Oração final para todos os dias.